Olha só, Antônio, estás conseguindo visualizar o livro? Aqui, espelhado? Eu estou vendo. Está vendo? Então, vamos lá. Hoje, 17h30. Oi? Oi? Não, a de casa a gente vai ver daqui a um pouco, né? Vamos começar primeiro com a explicação de classe. Bom dia, Vitória, tudo bom? Bom dia. Tudo bem, meu amor? Sim. Que bom. Olha só. Deixou ele ganhar ponto. Porque eu disse que era até hoje. Alguém fez o desenho? Eu não, eu não. Só a Ana Clara? Só a Ana Clara vai ter ponto extra. Olha só. É, estava no livro, na atividade de casa da semana passada. Olha só. Nós vamos iniciar com geografia, tá bom? Página 27. Todos estão conseguindo visualizar o livro? Bom dia. Tudo bom, Hector? Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Tudo certinho? Tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Ó, Hector, nós vamos iniciar com geografia, tá bom? Seu livro chegou, Hector? Ainda não. Ainda não, professora. Ainda não. Mas olha só, meu bem. Você está conseguindo visualizar o livro? Eita, hoje está com soninho, né? Estás conseguindo visualizar o livro, meu bem? Na sua tela. Sim. Responda, professora. Ok. Anima aí, que hoje tu estás com soninho. E tem uma luz aí no teu rosto que está te incomodando, né? Olha só. Hoje nós vamos iniciar com geografia, tá bom? Página 27. Tá certo? A gente tem como título Minha Vizinhança. É o que nós temos aí. Minha Vizinhança. Minha Vizinhança. Bom dia. Senta aqui, ó. Mais na frente. E olha só, nós já vimos em aulas anteriores a importância dos nossos vizinhos. Nós já vimos a questão da moradia, nós já vimos os tipos de moradia. E, consequentemente, nós sabemos que temos os nossos vizinhos, não é? E nós temos vizinhos do lado esquerdo, do lado direito, na frente da nossa casa e atrás da nossa casa. Geralmente é assim, não é? Nós temos quatro vizinhos diretos, não é? Porque nós temos os outros vizinhos que não são literalmente ao lado ou atrás da nossa casa. Mas o vizinho lá do início da rua, do meio da rua. Agora, vizinho mesmo, nós temos o do lado esquerdo, o do lado direito, o que mora na frente da nossa casa e o que mora atrás da nossa casa, não é assim? E nós precisamos ter um bom relacionamento com os nossos vizinhos. Por que a gente precisa ter um bom relacionamento com eles? Será que eu preciso ter um bom relacionamento com o meu vizinho? Só porque, quando eu precisar da ajuda dele, ele me ajudar... Será que é só por isso? Não. Ou melhor, será... Vem para a Mariana, para me abrir para você. Ou melhor, será que a gente precisa ter um bom relacionamento com relação a respeito, a amizade, a compreensão, a ajudar o próximo? Será que é só com os nossos vizinhos? O livro aqui... Não, não é? O livro aqui está falando sobre vizinho, sobre vizinhança. Bota a data aqui, esse pontinho. Mas nós precisamos... Nós precisamos ter um bom relacionamento com todos os nossos vizinhos, mas com... Aqui, meu amor. Senta aqui. Mas com todas as pessoas que estão à nossa volta. Porque lembram quando a gente viu o assunto... Que refere-se... Olha aí, cara. Esse pode deixar na bolsa dele. Quando a gente viu, em algumas aulas passadas, os nossos relacionamentos com outros grupos sociais... O grupo escolar, o grupo familiar, o grupo do nosso condomínio, ou os nossos vizinhos... Nós estamos inseridos em muitos grupos sociais. O grupo do trabalho, o grupo da igreja, o grupo da escola, o grupo da família. Não aquele grupo de WhatsApp. Não é esse grupo que eu me refiro, não. Eu me refiro ao grupo pessoas em que a gente convive. Aqui na escola, por exemplo, nós temos o quê? O grupo escolar. Não o grupo de WhatsApp, mas aquele grupo que eu me refiro em relação aos nossos colegas. Que a gente vê, que a gente conversa, que a gente brinca, que a gente estuda, não é? Que a gente conversa, que a gente liga. Então, esses são os grupos que eu me refiro. E aqui no livro, diz assim... Vou ler a tirinha que tem aqui no livro. Não se esqueça que eles enviaram esse drone... Oh, meu amor, aqui... Eu não vou olhar agora, não. Depois. Não se esqueça de que eles enviaram esse drone para vocês brincarem. Eles estão se referindo ao drone que eles estavam brincando na casa dos avós. Lembram que os pais deles... Essa página aqui, ó. Que os pais deles deixaram... Eles na casa dos avós, eles compraram um drone para eles poderem brincar, se divertir, passar o tempo. E aí tem um detalhe. Quando ele diz aqui... Ó, borracha no chão. Quando ele diz aqui que... Não se esqueça de que eles enviaram esse drone para vocês brincarem. Enviaram para onde? Se enviaram para a casa dos avós, isso significa que existe um endereço. Não é? Todo mundo tem endereço? Todo mundo tem endereço. Oi, Héctor. Todos vocês estão... É. É verdade. Todos nós temos um endereço residencial. O que é esse endereço residencial? Não é? É onde está localizada a nossa casa. A nossa moradia. O local onde eu e vocês vivem. Ali é o nosso endereço residencial. Mas também tem endereços comerciais. E o que é o endereço comercial? O endereço comercial é aquele endereço da padaria, do restaurante, da pizzaria. Eles também têm o endereço, mas é chamado... Oi? Mas aí se diz endereço comercial porque se... Oi, Héctor. É o endereço comercial. Porque se refere a um comércio. Ali não mora ninguém. Ali se trabalham pessoas. Aqui na escola, por exemplo, tem um endereço comercial. Porque não é um comércio, mas ela oferece um serviço. Não é? Então, ela tem um endereço comercial para que... As pessoas que não sabem onde fica o Colégio Acalanto, possam descobrir através da internet. Não é? Ou eu ou algum de vocês possa dizer assim... Ah, eu estudo lá no Colégio Acalanto. Aí diz assim... Qual é o endereço? Aí a gente vai dar o endereço. Tá bom? Mesma coisa daquela pizzaria, daquele restaurante, daquela sorveteria. O endereço da casa da avó de vocês, do tio, de um amigo. Tá? Aí aqui no nosso livro diz assim, ó. O endereço é a referência... Rapidinho. O endereço é a referência exata de onde os locais estão. Definimos o endereço de um local com o nome da rua. Todo endereço tem o nome de rua. O número da residência... Ou do estabelecimento, tá? O nome do bairro, o município e o estado. E também o CEP. Levanta a máscara aí. E o CEP, tá? Aí diz assim... Quando escrevemos uma carta... Quem é que conhece aí uma carta? Muito bom. Quando escrevemos uma carta, por exemplo... Devemos colocar o endereço completo... Para quem a gente está enviando aquela carta. Não é? Colocamos também o nosso endereço. Tá? Que é o remetente. E para quem a gente está mandando... É o destinatário. Destinatário. Destino. Vai para onde? É o destinatário. Remetente é quem está escrevendo. Tá? Para que a gente possa enviar essa carta... Pelos correios. Os correios... É a instituição que envia... Que vai fazer com que essa carta... Chegue aquele endereço que a gente destinou. Tá? Aí diz aqui, ó... CEP. O que é um CEP? Para que serve CEP? CEP é a sigla para o código de endereçamento postal. Que é um código criado e utilizado... Pelo sistema de correios para facilitar a entrega e envio de correspondência das pessoas. O CEP, mesmo tendo-se o endereço que é o nome da rua, o número da residência, bairro, município, né? Ou cidade, junto com o estado. O CEP, quando eles lançam lá no sistema o número, aquele número... O que que acontece? O próprio sistema, ele vai fornecer, ele vai dizer a que endereço aquela correspondência deve ir. Porque, às vezes, eu posso escrever o endereço errado e aí a pessoa lá do correio, o carteiro, não vai localizar. Mas aí, quando ele coloca o CEP no sistema ou quando a gente também tem o CEP do local, mas não sabe o nome da rua, o endereço, se a gente colocar lá no sistema, se a gente abrir no Google, correios ou procurar endereço, vai abrir uma plataformazinha que vai pedir para você digitar o CEP. E quando a gente digitar o CEP, vai me aparecer o endereço correspondente àquele CEP. Levanta, meu amor. Certo? Então, o CEP também é muito importante para essa questão de localização, tá? Aí, nós vamos deixar esse exercício da página 27 para daqui a um pouco. Vamos pular para a página 28. E na página 28, a gente tem assim, as pessoas que moram perto. Nós temos vizinhos, como eu falei no começo, que moram... Que moram mais próximos, que são os nossos vizinhos da esquerda e da direita, que são... E o da frente, que geralmente são os que a gente mais tem contato. Pois é. Mas nós temos também aqueles vizinhos que já são um pouquinho mais distantes. que é, como eu disse para vocês, aquele vizinho que mora lá no início da rua, no meio da rua, não é? Ele não mora tão próximo, tão pertinho da minha casa, mas ele continua sendo o meu vizinho. Né? Então, essas pessoas que moram coladinho na minha casa, ou, às vezes, acima da minha casa, ou abaixo da minha casa, são as pessoas que moram perto de mim. São os meus vizinhos mais próximos. Tá? E geralmente nós temos um contato maior. Aí aqui no livro diz assim, ó. O motivo pelo qual Anitta e Ariel ficaram com os avós durante a viagem dos pais é o fato de eles serem vizinhos. Isto é, a casa de Fátima e Alfredo fica ao lado da casa de Anitta. Aí aqui, abaixo do exercício 5, diz assim, Geralmente as moradias são construídas uma ao lado da outra. Em uma rua podemos encontrar casas, prédios. Quer fazer a ponta? Ah, é igual. Só que o meu tá grande. Então tá... É, estabelecendo... Sim, que em uma rua podemos encontrar casas, prédios de apartamentos, estabelecimentos comerciais vizinhos. Em um prédio de apartamentos, há vários andares. Geralmente, com mais de um apartamento. Portanto, as pessoas são vizinhas nos apartamentos onde moram, pois residem no mesmo endereço. Anitta mora em uma rua bem cuidada pelos moradores. Ela tem muitos vizinhos e trata todos com a educação e respeito. Foi o que a gente viu no início. Independente desse vizinho ser próximo ou ser distante, nós devemos respeitar, tratar bem, passar um pelo outro e cumprimentar com bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso... Oi? Isso faz parte das boas práticas, né? Da educação, não é? A gente precisa cumprimentar as pessoas. Precisamos respeitar as pessoas. Mas também nós precisamos cuidar da rua em que moramos. Ah, tia, e como é que eu vou cuidar da rua que eu moro? Não é? A gente pode varrer a nossa rua ali à frente da nossa calçada, da nossa casa. Ter o cuidado, ter o cuidado de colocar o lixo, o nosso lixo, em sacos ou na lixeira, para quando o caminhão do lixo passar, levar. A gente procura sempre colocar nos horários mais próximos ao horário que o caminhão passa. porque se a gente coloca logo cedo, o cachorro rasga, o cachorro da rua pode rasgar e aí vai espalhar o lixo e ainda vai dar mais trabalho para a gente, né? Além de deixar... Ele já vai em cima. Aí, tá vendo? Aí vai dar mais trabalho. Oi? É? Além da gente... Além da gente ter mais trabalho, porque vai ter que recolher aquele lixo novamente, né? Que a gente já recolheu da nossa casa, botou no saco, botou ali na calçada ou na lixeira. Aí, se botou no chão e o cachorro rasgou, a gente vai ter o quê? Que vai ter que juntar novamente. Vai dar mais trabalho. E sem falar que a nossa rua vai ficar feia, né? Suja. Então, a gente tem que também cuidar da nossa rua. Procurar manter ela limpa da maneira que a gente puder, varrer na frente da nossa casa. se a gente tem um... Se a gente tem um vizinho, por exemplo, que é idoso ou que é doente por alguma razão e não pode fazer, não pode varrer a frente da casa dele, a gente pode. Então, e a gente está varrendo ali a nossa casa, a frente da nossa casa, a gente vai varrer do vizinho também. Não custa nada. Pois é. Não custa nada. Eu mesmo, quando vou varrer a frente da minha casa, eu geralmente vou varrer. Varro a frente das duas casas. Uma, do meu lado direito, porque a minha vizinha, ela sai muito cedo para trabalhar e chega à noite. E como ela trabalha na área de saúde, durante o final de semana agora também ela está trabalhando. Então, uma terceira. Sim, por quê? Então, ela não tem tempo de varrer. Se eu tenho tempo, o que é que me custa varrer a frente da casa dela? As folhas, né? Já o meu vizinho do lado esquerdo, são algumas pessoas que trabalham em obra. Então, eles também saem cedo em construção civil. Saem cedo, chegam tarde, não varrem à frente da casa deles. Então, naturalmente, eu varro. Tem dia que eu também não varro. Tem dia que eu não tenho tempo nem de varrer a minha. Não é? mas quando eu estou com tempo que eu vou varrer à frente da minha casa, geralmente... Por que eles não acham da trancinha? Nem para fazer as trancinhas? Geralmente, eu varro à frente da casa deles. Certo? Não me custa nada. E deixa a minha rua mais bonita, mais limpa, mais organizada. Tá certo? É só uma questão de ajudar o próximo. E não nos custa nada em ajudar o nosso vizinho nessa situação ou em outras situações também. Tá bom? Olha só. Aí a gente tem o exercício também aí nessa página. Hoje, a explicação vai ser curtinha. Cadê que eu comprei? Tá na boca? Tá na boca? Ah, mas com elástico tem outro aí? Não. Tem um popó? Eu tenho um cheiro. Vai sair e vai abrir, né? Deixa eu enrolar pra ver se ele não vai segurar, né? Então, olha só. É, ele é da tarde. Ele tá morrendo de sol. Deixa ele dormir ali um pouquinho. Então, deixa ali um pouquinho. Tá bebendo de sono. Então, olha só. Nós temos atividade de classe da página... Ui, desculpa. Nós temos atividade de classe da página 27, 28 e 29. Tá? Da página 27 à página 29. E eu quero ressaltar pra vocês... pra vocês... É da página 27 à página 29. E eu quero ressaltar pra vocês dizendo a importância que se tem em conhecer, em saber... Oi? Não sei. a importância de nós conhecermos, sabermos o nosso endereço. Todos sabem o endereço? A rua onde moro, o número da casa, o bairro, todo mundo conhece, sabe dizer? Sabem o endereço de vocês? E aí, Antônio, Hector e Victoria, vocês sabem o endereço de vocês? Vocês? Sabe, Hector? Oi? Não sei, mas eu tô dizendo, você sabe o seu endereço? Eu não. Eu esqueci. Esqueceu? Olha só, eu vou passar uma atividade pra você que tem aqui no livro que é justamente sobre o endereço. Agora eu lembrei. aí você vai perguntar quem tiver com você, a seu pai ou a sua mãe, tá bom? E sem falar, meu amor, que é importante que você saiba o seu endereço, tá certo? E, Victoria, sabe, meu bem, o seu endereço de qual? A gente vai fazer junto. Rua de uma pessoa 110. Beleza. Então, já vai saber fazer atividade tirando de letra. E Antônio? Sabe, Antônio? Ô, Caio. Vai dar um de hente? Antônio deu uma saizinha. Então, olha só. Vamos fazer essa atividade dessas páginas. Vou dar um tempinho pra vocês. Tô voltando de 8, 8 e 5. Tem 20 minutos pra vocês fazerem essas atividades. Pra Hector. Ó, Hector, eu vou deixar essa aqui pra vocês. Ó, tá vendo esse número 3 aqui? Essa que tá de azul. Tá conseguindo visualizar o livro? É. Hein, Hector? Tô conseguindo visualizar o livro? Essa parte azul tem o número 3? não estou te ouvindo. Tá desligado o teu microfone. Eu tô. Tá? Então, olha só. Você vai anotar no seu caderno. É esse exercício que justamente tá pedindo o endereço da sua residência. Aí você vai colocar o nome da rua, o número, um complemento, porque às vezes, por exemplo, é casa número 10, mas é A, B, E, enfim. O bairro que você mora, o município e o estado. Tá? E vou deixar pra você também fazer fazer deixa eu ver alguma que você consiga fazer. É o quê? É o quê? é essa daqui, ó. É essa daqui, ó. Tá conseguindo visualizar bem? Tá. Certo? E olha só, como a gente falou, está falando na verdade. Levanta. como a gente como a gente como a gente está falando, Hector, sobre vizinhança, eu vou pedir pra que você escreva, meu bem, o nome dos seus vizinhos. O que o vizinho que você tem à esquerda, o vizinho que você tem à direita, o seu vizinho da frente e se você conheceu o vizinho dos fundos. Oi? Não conhece ninguém ainda direito, né? Mas aí você já tem alguns amiguinhos aí na rua? Já conhece algum amiguinho? Então pode usar esse amiguinho como seu vizinho que ele mora aí na rua, não é? Pronto, aí pode usar ele como seu vizinho que ele é seu vizinho na verdade e se você souber o nome da mãe dele pelo menos Pronto, aí usa eles como vizinho. Tá bom? Vai fazer rapidinho essa atividade. Porque as outras aqui do livro é falando muito sobre... É... Rapidinho, Antônio. Mas também, vice-hecta, sabe o que você pode fazer? A gente estava espera aí só um minutinho, Antônio. A gente estava falando sobre a importância dos vizinhos, né? E a importância também de a gente manter a nossa rua organizada. Aí você pode responder essa questão número 6. que eu vou mostrar para você. Que diz assim, converse, no caso, com seu professor e colegas sobre como os moradores de uma rua podem cuidar dela. Aí você, conversando em casa ou baseado no que a gente viu aqui em aula, você pode escrever como é que as pessoas, como é que nós podemos manter a nossa rua limpa, organizada, como é que a gente pode cuidar da nossa rua. Tá certo? Eu vou aqui para a sala para passar para eles e já já eu volto com vocês, tá certo? Tchau.